Edgar Júnior tá ali, o camisa número 11 da equipe do Joinville, que joga de branco aqui na arena. O placar é 0x0, o Grêmio ainda não conseguiu sair, não conseguiu chegar no campo de frente. Escanteio pro time do Joinville, autorizado Edgar, partiu pra bola, suspenda no banco do gol. De cabeça o toque, gol! Gol do Joinville, na cobrança de escanteio. Bruno Aguiar, o primeiro escanteio na direita, a cobrança de Edgar e Bruno. Bruno Aguiar, camisa 3, de cabeça. 1 para o time do Joinville, a 3 minutos da etapa inicial. Surpreendendo o Grêmio aqui na arena. 1 Joinville, 0 para o time tricolor, Flávio Doppizão. Cobrança de escanteio, ir com efeito procurante na cabeça do zagueiro. Ele foi lá, deu um testácio. Quando o Marcelo Grêmio olhou, ela já estava morrendo no canto esquerdo, ele foi pra festa. Na frente, o Jack, 1 a 0, aqui na arena. Escanteio é o nono do Grêmio em toda partida. Douglas, autorizado, levantou o toque de cabeça. Gol! Gol! Do Grêmio! Do Grêmio! Erazo, Erazo, Frickson Erazo. 15 minutos. Esse é o tempo do gol. 15 minutos de etapa final. Erazo. Ele é zagueiro, ele é contestado, mas ele está lá no ataque. Quando se for o atacante, de cima para baixo. De cabeça, empata o jogo para o time do Grêmio. 15 minutos da etapa final. Está começando a virada do Grêmio. O Grêmio quer a liderança do Começão Nacional. O Grêmio empata o jogo. Erazo. Um Grêmio. Um também para o Joinville. Flávio Doppizão. Se ele é um perigo na área do Grêmio defendendo, ele também, em muitas oportunidades, é um perigo na área adversária. Depois da começa no escanteio com o Douglas. Erazo. Um chegante. Sumiu. Cumprimentou o goleiro. E mandou para a rede de cabeça. Foi para a festa. Está empatada a peleja. Aqui na arena. Erazo marcou-se. E o zagueiro do Joinville marcou o do Grêmio também. Um a um, Sinotti. Ali, Galhardo. Galhardo. Ajeitou com carinha a bola. É volta perigosa. Não sai daí. Está dizendo para a base da barreira. 39. Galhardo. Autorizado. Lá vai Galhardo. Partiu para a bola. Bateu. Gol. 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 Golaço. Galhardo. Para o time do Grêmio. Uma cobrança sensacional, torcedor. Uma cobrança sensacional. Com maestria. Com perfeição. A bola batendo travessão. E foi para o fundo da rede do Joinville. 39 minutos da etapa final. Esse é o Grêmio do Roger. É o Grêmio que sabe o que quer. É o Grêmio bem treinado. Um primeiro tempo ruim. Mas um segundo tempo. E só o Grêmio jogou. Só o Grêmio procurou. E o Grêmio está virando o jogo. 39 minutos. É o Grêmio do Roger. É o Grêmio que faz o seu torcedor voltar a sonhar com coisa boa. Galhardo. Galhardo. Dois para o time do Grêmio. Um para o Joinville. Flávio Dalpizal. E não adiantaria o Agenor fazer todas as orações. Não adiantaria ele pedir um segundo goleiro. O Oliveira quer reserva. Nem mesmo com dois goleiros embaixo da meta. Seria possível defender com uma categoria de quem colocasse com a mão. Mas pé direito do Galhardo. Na furquilha direita. Um golaço na bola parada. Grêmio. De virada. De virada é muito melhor. Dois a um aqui na arena.